Os traficantes da facção do 3º Comando Puro continuam o processo de expansão em Japeri, e nessa quarta-feira dia 9 deram mais um passo importante para os planos da facção. O bonde da MDO, conseguiu invadir a comunidade da Beira Rio, e os rivais do Comando Vermelho fugiram em direção ao São Simão em Queimados, município vizinho. Agora estão tratando Japeri como complexo de engenheiro pedreira, formado pelas comunidades do São Jorge, Ferro, Guandu, Piu-Piu, Zitro Parqui, e Beira Rio. Entretanto, não é a primeira vez que o TCP invade a Beira Rio nesse ano, e sempre o CV voltou no dia seguinte com mais soldados. Vamos aguardar. Se gostou da matéria e gostaria de ver mais vídeos como este, então deixe o seu like e se inscreva no canal, e não se esqueça de ativar o sininho para não perder os novos vídeos. Ponto. Música